Meu cabelo, meu cabelo, é aqui ó, bota aqui e puxa pra trás Tá bom, já casou, agora não tem mais jeito não O cruzamento aí é a especialidade dele, eu já vi que eu não ganhei contra o Criciúma com um toque só no passo lá pra ele Dois retravantes de muita objetividade, tanto o Alejandro contra o Pedro Vendo momentos completamente diferentes do campeonato que vem margem do Pedro No trabalho de aquecimento no Barradão, o jogo começa daqui a pouco, às 8 horas e você vai curtir no Premiere Não é interessante porque são desafios bem diferentes para as duas equipes do campeonato São campeonatos diferentes que as duas equipes que estão enfrentando Olha aí a torcida já presente, tem torcida público negra dos dois lados É a torcida do Flamengo, que é numerosa Quem você gosta mais de ver, o Flamengo ou eu? Sempre foi o Flamengo depois de você não Como é que é? Sempre foi o Flamengo depois de você não É você primeiro Agora ele vai ver o Flamenguinho dele Bom, eu tenho que ver o Flamengo depois de você não